Música Prato feito de hoje vai ensinar um churrasco diferente que tem caído no gosto de muitos goianos, viu? O churrasco de hambúrguer, é isso mesmo, um sanduíche ali pra servir pra galera. E quem vai ensinar pra gente é o Clédson aqui, que também, além de mestre cuca, né, nas horas vagas, é policial, militar, sargento e aproveita o tempinho de folga pra poder agradar a família, os amigos. Como é que é, Clédson? Exatamente, a gente aproveita a folga e tenta fazer esse hambúrguer aí pra família, pros amigos, né? E tem caído no gosto, pessoal. Sido sucesso. Tem sido sucesso. Agora, normalmente a gente fazia aquele churrasco tradicional, né? A carne ali, direto na brasa, na grelha, o pessoal tem aderido mais ao hambúrguer. Quando você fala que vai fazer o churrasco, o pessoal já pede ali o hambúrguer logo? Isso, eu tenho preferido o hambúrguer. Porque é diferente, né? E é prático, é fácil? É, é prático. Dá pra todo mundo de casa aprender? Dá sim. Então, bora lá? Antes, bora conferir então os ingredientes. Vamos precisar de 50% de assém para 25% de capa de contra filé e 25% de peito bovino, tudo misturado. Mussarela em fatias, cheddar em fatias, bacon também fatiado, Pão para hambúrguer, 4 cebolas para caramelizar com uma xícara de açúcar e uma pequena quantidade de shoyu, alface picada com cheiro verde, maionese, creme de leite e requeijão. E é só misturar? Como é que é? Já está temperada? Só misturou, essa aqui já está temperada. Tempero é sal, pimenta a gosto. Se quiser colocar uma pimentinha de cheiro, fica a critério. Isso. E é só misturar e agora moldar o nosso hambúrguer? Só misturou. Uma forminha a gente encontra aí nessas lojas de utilidades. E não tem segredo não, só... Dica boa aqui, tem a forminha para sair redondinho o hambúrguer e para ficar bonito também. Bora lá mostrar então como é que faz. Só colocar ali, dá aquela amassadinha. Olha só, e é caprichado o tamanho dele. É, esse aqui é para matar a fome mesmo. Essa cebola é simples, o que ela tem aqui? Cebola, molho shoyu e açúcar. Doura a cebola antes e depois só mistura os ingredientes e deixa chegar mais bonito. Para quem não gosta do agridoce, o Clédson tem uma outra dica, mas antes para a gente já acelerar o processo aqui, a gente vai colocar na brasa, na churrasqueira aqui já, o bacon, né? Que é mais demoradinho. Isso, a gente já vai colocando aqui para ele chegar no ponto. Clédson, quanto tempo aí no fogo o hambúrguer? Aqui é média de 3 a 4 minutos de cada lado. Tem que ficar de olho ali para poder já virar. Isso, para ele ficar bem suculento, né? O bacon demora um pouquinho mais? O bacon demora um pouquinho mais. É só ficar de olho mesmo, né? Só olhar para não queimar mesmo. Perfeito. Agora eu estou vendo aqui que você me disse que para quem não gosta da cebola ali, agridoce, tem um outro truque, né? O que é isso aqui? Aqui é o alface, o cheiro verde, bem picadinhos. E a gente faz o molho com maionese, creme de leite e requeijão. Mistura tudo? Mistura tudo, sal a gosto e tira o agridoce. Mistura ali mesmo, na colher tranquilo, não precisa colocar liquidificador, nada? Não, não. Só misturar e despejar aqui na alface e está pronto. Isso, o trabalho é só picar o alface. Estava me dizendo que é uma opção até para tirar aquela folhona, né? Fica melhor, por quê? Tira a folha, porque quando a gente vem com a carne quente e coloca em cima do alface, geralmente ele murcha, fica com um gosto, muda o sabor. Fica meio amargo ali, né? Fica meio amargozinho. Muita gente não gosta. Exatamente. Pode até estragar o sanduíche, né? Não fica legal. Eu sempre tirei. Aqui vai ficar com um gostinho bem bacana do molho, inclusive, né? Isso, fica com um gosto de molho mesmo. E olha só, nosso hambúrguer já está bom. Bonitão ali, já dá para montar. Já tem um queijinho ali, vamos montar os outros também? Como é que vai ser? Colocar o cheddar nos outros. Olha só, mussarela, cheddar. Se a pessoa quiser colocar um presuntinho, aquela que gosta bastante de carne, pode também? Pode, pode colocar. O sanduíche pode ser montado ali da melhor forma que a pessoa achar. A gosto. A gosto. Achar bom. Aqui rapidinho vai derreter. Isso, rapidinho. O bacon já está aqui também fritinho. Olha só, a gente já tirou do fogo. Agora é só esparar. Então dá aquela derretidinha bonita ali, gostosa. Flédio, agora já está derretido ali, chegou a hora de montar, né? Bora montar um então? Vamos, vamos montar. Vamos lá. E esse pãozinho, eu estou vendo que ele está aqui como se fosse passado na chapa, né? O que você fez aí? Isso, a gente só passou manteiga e chegou ele na chapa. Na panela mesmo ali. Na panela mesmo. Perfeito. Porque aqui na chásqueira não fica legal. Não, fica com marcas, né? Olha só, que delícia, gente. Que pecado. É bem caprichado. Se quiser pôr o cheddar também nesse, não tem problema não. Não, não tem problema. Ou mais de um queijo. É aquele sanduíche gourmet que a gente vê mesmo ali, o pessoal vendendo, né? Às vezes sai bem mais caro e dá para fazer em casa e ir mais em conta. A cebola caramelizada. Essa cebola caramelizada, quanto você coloca ali de açúcar, de shoyu, como que é? Para umas quatro cebolas, uma xícara de açúcar e pouco shoyu. Bem pouquinho, porque é forte, né? Posso dar aquela viradinha, né, João? Viradinha, olha só. Que espetáculo ficou esse sanduíche. Isso aqui, gente, é uma janta completa, um almoço completo, não precisa de mais nada, né? E lembra que a gente falou que quem não gosta ali da cebola caramelizada tem uma outra opção? É essa daqui, olha. A da alface, que a gente mostrou fazendo aquele molhinho. Coloca ela primeiro mesmo, molhinho primeiro. Isso, ele primeiro. Chegou o melhor momento agora sem máscara, é claro que a gente precisa provar aqui o nosso sanduíche. E vamos falar um pouquinho desse ponto da carne, que eu vi que ela não fica tão assada, porque senão perde a suculência também, né? Isso, é importante deixar o ponto menos, para ela ficar mais suculenta. Se assar demais, fica seca? Fica seca e você não sente tanto o sabor do pepeiro. Agora é só aproveitar aqui. Agora é só alegria. Melhor hora. Bora então, vamos lá. Eu peguei a do molhinho aqui com alface. Sensacional. Obrigado. Maravilhoso. Tem toda aquela pegada gourmet. Vai agradar todo mundo, porque a gente também come com os olhos. Pode reunir a família, os amigos ali no fim de semana, no feriado, que vai mandar bem, viu? Obrigada. Na hora. Tchau. Tchau.